Galerinha, aqui é o hotel onde eu estudei em Orlando E agora vamos conhecer mais coisas Bora lá E aqui também é super tranquilo, quase não passa a casa assim Tem como caminhar, correr, fazer as modificações tudo assim E temos lá Que fina Que depois a gente vai lá Quando que a gente vai? Depois, depois que a gente vai lá Mas primeiro vamos ir no terreno Eu vou ter grau, galera Bora lá Ali, ó, está lindo E tem um esquilinho ali, galera Tá azul, tá nesse mesmo Agora vamos ao programa Ué, ficou de boa Agora vamos ao programa Gente, tem um palmo ali embaixo Tá aqui pulado Vai ser que eu já vou dar o salão Jogo da velha aqui? Bora Vamos lá Vou levar o primeiro e deixar tudo no meio No meio tudo Qual a ameaça, você? Você é a bola, ok? Ok Até o X, então, né? Pra mim eu só volto É, vai ser X mesmo Então, você é a bola Aqui é X Entendi Então eu sou aqui, bola E aí vai ser X Vai Calma, gente O pai é X Eu só bola Pra mim eu só bola Perda o seu X Gente, eu acho que eu perdi Aê, velho Como é que a gente bate? Show de bola Deixa eu correr A vida toda Só fazendo isso Aqui é uma sessão de mini-golfe Com os bichinhos Vamos ver primeiro o Flamengo Tem aí, ó Pegado os quadros do sapo E o Flamengo Agora, vamos para o próximo E aqui é a parte que eu também gosto bastante E aqui é a Bratini também Hummm Ih, tem um joguinho, Bel Gente, que chique Agora, já tem crédito É só apertar e ir Ih Oi? Não sei Não sei Esse é o inferno Esse é o inferno É o inferno Que bichinhos? Ah, aquele... Sabe aquele ursinho marrom? Então, aquele bichinho Ah, aquele filme lá doido? Não, não é doido. Que desenho lá? É o... E agora... E agora eu vou pegar o bichinho pra vir. Ainda não conseguiu pegar o bichinho. Conseguiu nada, deixa isso aí. Aqui, ó. Trollou! Para a gente poder jogar a 903, a vez que você pode fazer a brincadeira. Vai ligar a Isabel, falar lá com a mulher em inglês? Vou. Hello? Hello! I want a coins. I want a coins. Tá achando que era de mentira? Oi! Tá achando que era de mentira? De verdade O presidente deve A gente quer que a gente tenha falado Gente, agora Eu vou pedir fichas Ela tá ali, vai lá falar com ela Vambora Agora eu vou correr Êêêê Aqui é onde a minha mãe mais gosta A academia Vamos lá Vai Zabel, sobe a escada Gente Olha essa amiga malhando Gente, não sabia Só ia subir aqui e começou Fica com o corpo reto Já agora que aprendeu a andar de bicicleta Só fazer um treino Uhum Mas é que a escada não fica assim Meu pai Ela fica no chão Hum Cuidado O que que é esse pente? Velocidade Com o corpo? Com o corpo reto 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 Agora a gente vai levar nossas roupas Deixa eu deixar um desses Deixa aí e marca né O tempo volta pra buscar né É, e tem aqui ó Pra você comprar Eita danada, onde que inventaram aqui Enquanto espera, come um negocinho e bebe né É, mas daqui a pouco Aqui bota as moedas Daqui a pouco o bolso também tá pronto Vai ficar pronto? Uhum Agora vamos pra terceira piscina E aqui é a terceira piscina Essa daqui tá gelada E essa daqui tá fechada própria Mas parece que os esquilos não tão Ali o esquilo mesmo Dentro da piscina Não tá dentro, dentro tá tipo assim Fora E infelizmente a piscina tá testada Mas eu vou falar Tem vários blocos E eu e eu E tem três andares Então eu me estudei E tem um elevador E agora E agora Vamos chamar o elevador Para ele subir Que tinha aqui Lá em cima E chegou o carro Agora E agora Eu vou mostrar O meu quarto de abel E aqui É o meu quarto de abel A área Mulher Temos a sala Que eu tô assistindo Ladybug Tem um sofázinho Tem um outro ali também E tem A baranda E aqui Junto com a sala Tem a cozinha Temos essa aqui A mesa onde a gente come E a minha mãe Tá fazendo o almoço Tá gente Show hein Parece que tem tomate no almoço E tem a minha geladeira E tem a comida Legal Tem até o telefone Tem telefone Tudo equipado né Bel Bel até o quadrinho Tem torradeira Tem a máquina de lavar Tem a máquina de lavar Louça Full né Aí a máquina de lavar roupa Tá lá fora Que a gente já mostrou né É Agora já pro meu quarto E o meu quarto é aqui Do lado com o banheiro Hum tem a banheiro E o seu quarto Com duas camas Que chique gente Olha a minha cama é essa daqui Hum Tem a Margarita E a Lilica Já ganhou Tem esses chaveirinhos aqui Pra guardar pras unhas unidas Depois eu te deixo a unha Fone Cozinha Livro E tem até uma varinha de robote Varinha Uhum Faz uma magia aí Ligatum Leviosa E aqui é o quarto dos meus pais Cama Caramba E as cobertinhas Essa daqui é a mim E aqui pra mim Tem ó Isso E tem o banheiro Também Com banheiro Hum O meu também tem Show né meu Tem aqui ó Sola É o protetor solar De spray Assim que eu Fechado Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dê seu like Se inscreve no canal Ajuda no coração Beijos Tchau Eu vou assistir no meu livro Agora Tchau 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 Tchau